E dentro das discussões sobre o 11 de setembro aqui na universidade, o curso de Direito aqui da Unisinos realiza amanhã a palestra Direito, Relações Internacionais e Terror, efeitos do 11 de setembro, 10 anos depois. O que nos conta mais sobre a programação é a professora Gabriela Mezanotti, coordenadora da nova graduação em Relações Internacionais aqui da Unisinos, parceira do evento. Tudo bem, professora? Tudo bem, Carol. Bem-vinda. Obrigada. Professora, durante toda essa semana a gente trouxe outros professores para discutir esses eventos realizados aqui pela Unisinos. A gente falou com professores da Economia, com professores da Comunicação e agora então do Direito. Como é que vai ser esse olhar do Direito então sobre o 11 de setembro, professora? Justamente, o 11 de setembro ele gera efeitos em todas as áreas. E mesmo dentro do Direito e dentro das Relações Internacionais, também várias áreas vão acabar tendo algo a dizer, sofrendo os efeitos do 11 de setembro. Então, por exemplo, nesse evento a gente vai procurar analisar especificamente as consequências da guerra ao terror. O que significou a doutrina Bush? Como é que esses novos conflitos se estruturaram? O que representa isso para as nossas dignidades fundamentais? O que vai acontecer daqui para frente na perspectiva do Direito, na perspectiva das Relações Internacionais? O que mudou do governo Bush para o governo Obama? Como é que hoje a gente vê Guantanamo, Abu Ghraib? O que isso significou dentro do Direito e dentro das Relações Internacionais? Nós recebemos ontem um professor de comunicação aqui da universidade e ele comentou, Daniel Bittencourt, da comunicação digital, e ele comentou que é impossível a gente pensar sobre o olhar só de uma área e também pensar que os acontecimentos que acontecem lá fora não interferem na nossa vida aqui no Brasil. Eu acho que as Relações Internacionais pensam justamente isso, né, professora? É, nesse ponto. E também essa questão específica da guerra ao terror, né, a questão de Estados começarem a anunciar de uma forma mais aberta a possibilidade de tortura, por exemplo, né, disso aparecer de forma mais explícita nos meios de comunicação e as pessoas não ficarem impressionadas ou, né, e o que vai acontecer com a nossa, com o nosso Direito Penal? Hoje em dia a gente fala do Direito Penal do Inimigo, por exemplo, que o professor Miguel Vedi vai tratar na palestra amanhã, que é justamente esse endurecimento, essa possibilidade de tu dizer que certas pessoas não merecem os mesmos direitos que os demais. Então, é um tipo de raciocínio completamente fora do que era esperado antes, né, toda a evolução dos direitos humanos passa por um corte a partir do 11 de setembro. Bom, e esse conhecer os direitos humanos, obviamente, é um papel de todos nós, né, professora? Não só o evento é aberto e não é só para os alunos do Direito, né, professora? Todos nós temos essa preocupação, devemos ter essa preocupação e conhecer melhor os nossos direitos, que, aliás, é um problema aqui do nosso país, né? Nós não temos total consciência do que temos direito. E nós sofremos diretamente os reflexos do que acontece fora, né? A nossa polícia também, quando vê uma autoridade dizendo que tu pode torturar, isso também vai acabar refletindo nas nossas instituições. Exatamente. Quem são os outros professores que vão participar, professora? Então, é o professor André Olivier, que vai dar uma abordagem mais à ciência política, o professor Miguel Vedi, para a área penal, eu vou falar mais da perspectiva do direito internacional e das relações internacionais, especificamente, e o professor Guilherme Azevedo, que vai falar da perspectiva histórica. Bom, como a gente comentou no começo da entrevista, a professora Gabriela é coordenadora da nova graduação em Relações Internacionais da Unisinos, que será que começará a ser ofertada no próximo vestibular de verão, né, professora? Fala um pouco para a gente sobre essa nova graduação. Em Porto Alegre, então, é o curso, é um curso extraordinário, é um curso muito interessante, justamente o curso tem essa preocupação interdisciplinar e até transdisciplinar. Então, nós temos várias disciplinas, por exemplo, a gente vai estudar globalização, nós teremos três professores que vão analisar esse mesmo ponto, esse mesmo tema, a partir de enfoques diferentes, tem uma preocupação direta, assim, na análise dos clássicos, então, tem um intercâmbio incluso, então, é um curso muito diferenciado e que vai valer a pena para qualquer um, né, qualquer um que queira entender um pouco mais, que seja curioso, que queira entender de mundo. O que acontece lá fora, né, professora? E tem um momento interessante, né, no momento que a universidade participa cada vez mais, que promove cada vez mais as relações internacionais, né, a nossa coordenação esteve presente na Coreia, na China, enfim, trouxe muitas novidades e mostrou a presença da Unicinos lá fora, né, acho que vem num bom momento, né, professora? Sim, o mercado está muito aberto para esse profissional, precisa desse profissional, porque as instituições todas estão se internacionalizando, então, são prefeituras, instituições privadas e tu precisa o profissional capaz de conhecer os processos para situar a empresa, a instituição. E qual é o perfil, professora? De repente, quem está em casa se interessou pelo curso, ficou curioso, qual é o perfil desse profissional que vai tentar prestar, o futuro profissional, né, para prestar as relações internacionais? Então, é um profissional que tem que ser muito, uma pessoa curiosa, especificamente, que tem interesse pelo outro, que tem uma vontade muito grande de conhecer outras culturas, outros povos, entender outras instituições, entender como as coisas funcionam, o que existe por trás das coisas, né, esse é o perfil do profissional, que gosta muito de ler, né, e que tem essa vontade de conhecer outros idiomas, também uma preocupação do curso. Perfeito. Bom, então, quem quiser mais informações a respeito do evento que acontece amanhã, sobre o 11 de setembro, com o Direito e o curso de Relações Internacionais, e conhecer também mais o curso, a professora vai estar presente, tirar algumas dúvidas, é só anotar o local. É no Auditório O, das áreas de Ciências Exatas e Tecnológicas, aqui do campus de São Leopoldo, das 8 às 10 da noite. Correto, professora? Isso, muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Um prazer.